Hora do quadro, bom dia, responde. Hoje vamos falar sobre acidentes de trabalho. Então vamos lá chamar o nosso repórter para poder conversar melhor sobre isso. Carlos Brito, deixamos aí contigo todos os esclarecimentos referentes ao assunto. Isso, Thaisy. Olha, já começo com dados preocupantes, né? Dados que foram repassados, referentes ao ano passado, do Ministério do Trabalho. É o seguinte, no Brasil foram registrados em 2021 mais de 578, mais de 500, perdão, e 71 mil acidentes de trabalho. Sendo que desses, quase 3 mil pessoas morreram aí desempenhando função. Aqui no Pará foram quase 9 mil acidentes de trabalho, sendo 77 com óbitos. Quero dizer, dados preocupantes. Por isso nós trouxemos aqui a chefe do Setor de Segurança do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho no Pará, Edna Rocha, para dar mais detalhes, né? Com relação a esse alerta de prevenção, o que fazer, porque a gente está falando de direitos, né? Trabalhadores que têm direitos. Eu começo com a seguinte pergunta, dona Edna. Recentemente a gente teve um acidente ali na Avenida João Paulo II, um trabalhador que trabalha por aplicativo, né? Entrega a comida. Ele morreu, ele estava identificado com a mochila, ele morreu durante um acidente, uma curva. Para essa função que vem ganhando destaque, que ganhou nesse período de pandemia, e a gente vê que as relações de trabalho ainda precisam ser mais consolidadas. O que é preciso nesse momento, por exemplo, para garantir direitos para esse trabalhador que infelizmente perdeu a vida? Bem, esses acidentes também são trabalhadores, apesar de não estar ainda como empregados, mas isso pode ser verificado, estudado, para ver se tem essa subordinação. Porque em alguns já foi reconhecido relação de emprego. E essas situações desses trabalhadores de aplicativo, nós temos conhecimento que alguns ficam em certos locais fixos, tem que ficar naquele horário, caracterizando, claro, tem que ser um conjunto de situações que você tem que observar, até subordinação. Eles ficam fixos em certos pontos para atender aquela empresa, né? Para fazer a entrega das solicitações. Então, isso tem que ser muito bem estudado, esclarecido, para ver se tinha alguma relação de subordinação ali para... já teve algumas situações de caracterização de emprego. Então, para ver a situação dele, como é que era, e buscar, se for o caso, até na justiça, a relação dele de trabalho caracterizada. O que é considerado acidente de trabalho? Bem, é todo aquele acidente que você sofre no trajeto, casa-trabalho-trabalho-casa, ou no seu ambiente de trabalho, no desenvolvimento de suas funções. A gente tem aí a participação da CIPA, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes. Qual a importância dessa comissão dentro de empresas? Existe um número limite de funcionários para que seja criada a comissão? Bem, essas comissões internas de prevenção de acidentes são de suma importância nesses ambientes de trabalho, que dependendo do grau de risco e número de trabalhadores, elas têm que ser constituídas. Porém, toda empresa tem que ter um representante. Se ela não está obrigada a constituir a CIPA, ela tem que ter um representante para verificar o cumprimento das normas. E essas comissões têm uma importância fundamental, porque são os trabalhadores que fazem parte dessas comissões que eles se preparam, eles são preparados, fazem cursos, conhecem bem o ambiente de trabalho, conhecem o entorno daquele posto de trabalho, quais são as interferências e buscam a melhoria desses ambientes e, consequentemente, buscando essa melhoria, a diminuição de acidentes. São trabalhadores que fazem cursos dentro da empresa. A empresa tem que estimular essa participação desses trabalhadores, porque ele tem suas atividades e tem ainda que desenvolver atividades na CIPA. Então, tem que haver o estímulo da empresa para uma participação efetiva desses trabalhadores na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Era isso que eu ia lhe perguntar. Qual é o grau de responsabilidade das empresas na prevenção de acidentes? Ah, é total. A empresa tem que oferecer aos trabalhadores ambiente seguro e saudável. Ela tem a responsabilidade com relação à saúde desses trabalhadores. Então, esse trabalhador tem o direito de chegar no seu ambiente de trabalho, terminar sua jornada e voltar com a sua integridade para a sua residência. Ele tem o direito a isso. Então, só para alertar e lembrar de uma situação muito importante, que em situações de trabalho, onde o trabalhador perceba risco grave iminente à sua saúde, onde pode acontecer um acidente grave, ele tem direito, inclusive, a recusar essas atividades. Claro que passará, ele avisa o seu chefe imediato. Então, isso é uma coisa importante que precisa ser divulgado, o direito de recuso em caso de situações de risco, do trabalhador poder recusar e avisar o seu chefe da situação que ele está detectando para que seja modificada a situação. Isso é uma coisa muito, muito importante que precisa ser praticada pelo trabalhador e entendida pela empresa para que haja essa mudança nesses números que você citou inicialmente. São números preocupantes. A gente trouxe, inclusive, esse tema aqui porque nós estamos no Abril Verde, um mês de conscientização, prevenção com relação a acidentes de trabalho. Então, é fundamental que o trabalhador saiba dos seus direitos diante de situações como essa. Agora, como você falou, quando o sinal de alerta é ligado para acidentes de trabalho, o trabalhador detectou que existe um certo risco, um perigo, já alertou ao empregador, mas ele não fez nada. Que órgão ele deve procurar? Ele procura o Ministério do Trabalho e Previdência, que fica na 9 de janeiro, no quarteirão ali do museu, entre Magalhães Barato e Gentil. Nós estamos à disposição, já está retomando as atividades internas, tem plantão, e que você pode pedir orientação para o que fazer, informar o Ministério do Trabalho da situação que foi detectada, informar qual foi a providência tomada, se é que foi tomada alguma providência, para que haja uma intervenção do Ministério do Trabalho e busque sanar aquela irregularidade que não ocorra nenhum acidente, porque a situação realmente é muito preocupante com relação ao número de acidentes com os trabalhadores no nosso estado e no país inteiro. Tá certo, Edna, agora nós temos uma pergunta nas nossas redes sociais, né pessoal? Isso, quem marcou a hashtag você no BTP, vamos acompanhar aqui então a pergunta. O Harrison Carlos pergunta, mordida de cachorro ou arranhão de gato em clínicas ou hospitais veterinários são considerados acidentes de trabalho? Aí ele se refere aos profissionais que trabalham, Carlos, em clínicas e hospitais veterinários. Esses casos se aplicam aí a acidentes de trabalho também? Sim, todo trabalho, todo trabalhador tem que ter um procedimento de trabalho, né? Então quando você está trabalhando com animais, então precisa ter que ter procedimento para evitar essas situações de agressão do animal com relação ao trabalhador. Eles estão ali, na maioria são dóceis, mas nem todos são. Então você precisa ter o procedimento para evitar esses acidentes, porque você pode, inclusive, dependendo da agressividade do animal, causar um dano ao trabalhador. Você falou, Edna, em procedimentos, mas também a própria questão de itens de segurança, né? Os equipamentos de proteção são fundamentais, seja nessa profissão, como enfim, outras funções que realmente necessitem, né? Sim, onde for estabelecido, após análise da atividade a ser desenvolvida, onde foi estabelecida a necessidade de uso de equipamento de proteção individual, esses equipamentos, depois de estabelecidos, têm que ser usados pelo trabalhador, porque é aí onde vai ter, depois de todos os procedimentos, é imprescindível o uso do equipamento de proteção, não há possibilidade de mudança de procedimento para evitar, porque o equipamento de proteção é o último a ser adotado, né? Primeiro você faz as mudanças. Então, se houver necessidade, tem que fazer o uso do equipamento de proteção individual, porque é onde você vai ter a proteção de você desenvolver sua atividade e não sofrer acidentes. Agora, Edna, em situações, por exemplo, onde esses equipamentos, eles não oferecem tanta segurança, por exemplo, extintores, fora da validade, enfim, coletes, a prova de bala, que já também fugiram ali da validade há muito tempo, botas, enfim, luvas, coisas nesse sentido onde realmente os equipamentos estão gastos. O trabalhador já alertou o seu patrão, enfim, a sua patroa, mas nada foi feito. Ele pode, de alguma forma, tentar juntar provas e denunciar, fazer vídeos, fotos, coisas do tipo? Ele pode fazer isso? É importante que faça. É importante que faça todo esse levantamento para subsidiar até a ação do Ministério do Trabalho. A empresa, ela tem obrigação. Se o trabalhador, inclusive o trabalhador que trabalha na SIPA, ele pode ser avisado, a empresa, toda empresa, ela tem que ter uma estrutura de profissionais na área de segurança e saúde, consultorias, para que o seu segmento, ele seja desenvolvido com segurança. Os trabalhadores, os procedimentos de trabalho, tudo isso precisa ser olhado para que o resultado final venha com sucesso. o trabalhador tenha a sua saúde preservada e o empregador tenha o resultado do trabalho positivo. É, como a gente estava falando antes de entrar ao vivo, um olhar mais humano, de respeito e empatia, né, para a pessoa que está trabalhando, está correndo risco, está desempenhando sua função, mas que precisa, com certeza, de segurança, né, de, enfim, trabalhar com dignidade, é isso. E aí a gente estava até falando da questão de fugir daquela situação do lucro e tudo mais, só pensando nisso, não pensar na pessoa que está ali por trás desempenhando sua função, né? É, isso se resume assim no respeito. Você, como empregador, você quer o lucro, mas você tem que preservar a vida daquele trabalhador que está no seu ambiente e é a sua responsabilidade. Então, essa parte do respeito resume essa relação. Então, tudo vai dar certo se você investir, se você der um ambiente seguro e saudável, se você respeitar aquele trabalhador, ele vai te dar um retorno perfeito, esperado por você naquela tarefa que ele está a fazer. Muito obrigado, Thaydena, obrigado mesmo. Aí, convê-se, pois não, pode falar. Eu gostaria de lembrar que dia 28 de abril nós teremos um evento, né, que é no Abril Verde, que é o Dia Nacional em Memória das Vítimas e o Dia da Segurança e Saúde, que em abril nós começamos a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que se estende ao longo do ano, fechando em novembro. Então, esse ano é um evento muito grande, muito bom, que ao longo dos meses nós temos situações desenvolvidas, que com certeza vai, é uma grande colaboração na mudança dessa situação dos acidentes de trabalho. Acompanhe a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes no Trabalho. Perfeito, muito obrigado, Thaydena. Conversei com a Edna Rocha, ela é chefe do Setor de Segurança do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho aqui do Estado. Obrigado, a programação na qual ela se refere está no nosso site de João Pará, a nossa entrevista na íntegra, daqui a pouquinho também no nosso site. Vai lá e confere. Márcio e Thayden? Ok, Carlos, obrigado. Também agradeço a representante da Superintendência do Trabalho que participou com a gente hoje aqui no Bom Dia. Muito obrigada, Carlos. Até daqui a pouco.